Eu fui fazer, ela contratou, eu e meu amigo pra fazer limpeza na casa de bequiz. Vamos lá, eu e ele fizemos a limpeza. Depois, meu amigo não pôde ir fazer uma casa de nove quartos e eu fui sozinha. Fiquei mais ou menos seis horas vindo da casa limpando, sozinha a casa, nove quartos, ó. Terminei. Terminei a limpeza da casa, liguei pra ela, ela não me atendeu. Passou mais ou menos, eu terminei a casa duas e meia, a casa ia ter que ser entregue às três, era back to back. Que é, uma pessoa sai e outra vai entrar no mesmo dia. Aí eu fui, fiz a limpeza e tal, liguei pra ela, ela não atendeu. Quando foi umas quatro e pouco, ela ligou pra mim. E aí eu perguntei quando que eu ia receber e tal. Ela falou, ai não, a casa não estava limpa, eu tive que limpar de novo. Eu falei, você é muito boa, viu? Você conseguiu limpar em meia hora uma casa de nove quartos? Falei, você é demais. E aí ela ficou, me deu uma volta pra pagar. Nossa, e demorou dias, demorou dias. Meu amigo falou, ai, você não precisa ser a mulher pra lá. Eu falei, você não precisa ser a mulher pra lá? Nada. Fui, liguei, fui lá no Bank of America, joguei o número dela, descobri o nome da empresa dela. Descobri o nome da empresa dela. Peraí, conta pra nós como funciona isso. Joguei o número. Eu peguei o número dela de telefone. Pra fazer um zele. Pra fazer um zile. Então, no zile dela, eu peguei o nome da empresa dela. Do nome da empresa dela, eu joguei e descobri o endereço dela. O nome dela completo. Tudo. Então, eu peguei, mandei mensagem pra ela. Falei, ó, eu tô com o seu endereço aqui. Com o seu nome tal, tal, tal. O meu namorado é polícia. Tá? E eu vou mandar todo mundo aí pra sua casa. Aí ela, não. Meu namorado é polícia. Essa daí. Tadinho. Meu marido se matando na demolição. E eu falando que ele é polícia. Eu falei, e eu vou, eu vou te denunciar. Aí ela falou, não. Você tá me ofendendo. Eu já fiz a transferência. Mentirosa, cara de pau. Não tinha feito. Fez no outro dia seguinte. Falei, ah, tá. Vá brincando, você vai me dar o golpe. E foi o mesmo marido que deu as tuas duas casas lá no Brasil, não foi? Foi? Foi o mesmo marido que te deu aquelas duas casas que perguntaram. O mesmo. Você é terrível. Bom, chegou, as crianças indo na escola, aquela coisa, lição de casa, tudo que ela correria. Chegou pandemia, tirar filho da escola, como que foi? Apesar que não, né? Que foi no final. Foi. Foi logo no final, porque entrou o spring break. Aí eles ficaram um tempo, né? E aí, um pouco depois, entrou na pandemia, que aí foi, né? Só Jesus. E eles já voltaram pra escola ou ainda não? Já voltaram. Já voltaram. Voltaram desde agosto. Bom.